Salve acelerados e sejam muito bem-vindos a uma seletransformação completamente inédita. O Peugeot 306 Rally, ano 2001, que vai se tornar o primeiro carro de track day para piloto e passageiros da história da seletransformação Powered by Mercado Livre. E os passageiros serão vocês! Depois de 10 anos vivendo sem amor e carinho nas ruas da cidade maravilhosa, o meu Peugeot chegou a este estado completamente deplorável até que eu decidi dar um basta e resgatar para vocês este 306. Salve Jonas! Natal chegou mais cedo na Junk Station? Não é Natal, mas olha só quanto presentinho a gente recebeu. Percebeu? Eu estou aqui coçando, mas estou esperando vocês para abrir, para a gente abrir junto. É, não pode tirar a alegria da criança, né? Exatamente. O que que tem de bom aí? Olha, eu já gostei desse aqui, ó. Chip de potência Speed. Chip de potência. Esse aqui é chique. Isso aqui, filtrão de performance vermelho. Todas essas peças aqui são da AZ Acessórios através do Mercado Livre, né? Parceiro do Mercado Livre AZ. O pessoal veio aqui trazer pessoalmente, tá? Mercado Livre, maior shopping automotivo da internet. Deixa eu ver que tem bom aqui. Cola lá. Você vai encontrar tudo para o seu carro, ó. Bola de câmbio. Kit para pedaleira. Nada. AZ do Mercado Livre. Chip de potência. Esse eu gostei. Como é que funciona esse chipzinho aqui, hein? A gente vai ter que fazer uma pequena modificação na central de controle da injeção do carro, do controle original do carro. O Peugeot aqui no Brasil é bem complicado de achar peças de performance. Acho que é um modelo, uma marca que tem muito como carro do dia a dia. Ninguém compra para preparar o carro diferente lá da Europa e tal. Mas no Mercado Livre, com a ajuda da Zé, a gente achou tudo. A gente achou bastante coisinha. Saca a chiqueira do tapete com o logo acelerado. Demais, hein? Olha! Rapaz! Sabe como é que chama isso no ZEUA? Como? Coffee Can Muffler. Saída de escape do tamanho de uma caneca de café. Tô chique, hein? Bora lá que eu quero ver como é que tá o bichão. E aqui, o que você já fez nele? O carro tava torto? Tinha batido? Não, o carro era bem original, bem íntegro até. A única coisa que a gente fez foi tirar duas pás, assim, de fezes de roedores a princípio. Começamos por aí e deu aquela boa lavada. O motor preto, eu não sabia que era preto mais, né? Pois é, você viu? Ele voltou a ser preto. Ele era meio bege quando chegou. Tinha algumas batidinhas pequenas e tal. E fez a funaria, pintura completa do carro, polimento e começamos a montagem. Aí, depois dessa fase da montagem, a gente vai pra parte mecânica. Pra toda a revisão mecânica, instalação do kit de suspensão, embreagem nova, chip de potência. Aí sim, a gente vai zerar a parte mecânica dele. Peraí que tem o starter button. Rapaz, olha esse. Tá redondinho. Esse rom que ele fez agora, ele não fazia uns 10 anos, mais ou menos. 40 dias de trabalho da Junk Station depois, estamos aqui no Aras Tuiuti. Um abraço pro Kaká Clausê, que nos cedeu a pista gentilmente aqui, para mais um sonho antigo que vai se tornar realidade. O primeiro, a Sele Track Day. Mas antes disso, vamos explicar quem são essas pessoas aqui. Vamos ver se você é um acelerado, um fã engajado. E viu o vídeo das redes sociais que resultou nos nossos convidados aqui. Olha aí. Salve, acelerados! Aproxima-se o grande dia. O nosso Pedrozão 306 Rali está nos instantes finais da série da transformação. E quando ele estiver pronto, ele se tornará o primeiro carro de Track Day da história dos acelerados. E não é para nós, e sim para vocês, que terão a chance de acelerar o bichão. Dois acelerfãs estarão com a gente na pista no dia do shake, da primeira vez que essa jabiraca, essa gereba sob rodas aqui, que está assim sendo consertada na Junk Station, e vai ficar nota 10. O primeiro dia que a gente foi acelerar o Pejozinho lá no Aras Tuiuti, vamos ver dois acelerfãs. Quem? Os mais engajados no Instagram e no Facebook. Amanda Castro, a mais engajada no Instagram. Rogério Teixeira, o mais engajado no Facebook. Sejam bem-vindos. Estão prontos para acelerar? Com certeza. Muito prontos. Não sentiu muita convicção. É, deve estar desesperado. Se atira no chão, você está desesperado. Eu quero corte de giro aqui. Eu quero mostrar. Além da Amanda e do Rogério, temos também Bruno Guerreiro, o nosso parça fotógrafo de automobilismo, de carros, de muita coisa. E, mais importante, Pejozeiro de Track Day deu algumas dicas para nós. E vai acelerar com a gente também. Você vai fazer ali um Shakedown do 306 e dizer se já está no shape como está. Como é que chama a sua máquina aqui? Esse é o Pai Mei. Pai Mei, por causa do... O que o viu? Agora, para vocês verem em toda a glória o trabalho que o pessoal da Junk Station fez, vamos rodar um clipão de como ficou o nosso Ario 306 Rally, o primeiro a selecarro de Track Day. O Arizão aqui está bem, mas eu trouxe o meu risos, 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 que é o Sandero RS Racing Spirit. Para que, meus caros acelerados? Para dar umas aulinhas para vocês com toda a segurança. Afinal, esse carro andou muito pouco até agora. Pode ser que alguma coisa quebre. Então, caso algo dê ruim aqui, temos esse aqui que pode ser acelerado até o último minuto. Bora nessa? Bora nessa! Bom, galera, contextualizando melhor. O Bruno, porque ele está aqui não é só porque é nosso camarada também, né? Mas para representar a tribo dos Peugeoseiros Track Dayzeros, que acho que o Bruno talvez seja o maior representante no Brasil, Bruno. Porque você já teve dois Peugeot de Track Day. Conta aí a sua história. Na verdade, eu estou com dois agora, mas o de Track Day mesmo é esse aqui. Aqui eu tenho um motor 1.6 e 16 válvulas. É o motor da nova geração, que equipa o 208. E o comando variável, essa é a principal diferença para a geração anterior. Esse carro no Brasil só tem 1.0, né? Lá na Europa tem a versão GTI com 1.6 e 16 válvulas, mas que não veio para o Brasil. De preparação, eu coloquei uma injeção programável. As Trotobody's de R1, que é a admissão entre quatro borboletas. Coletor de escape de inox da Peugeot Sport. Cabeçote comando feito, com miolo original. Boa! Agora, e nossos acelerfãs aí? Como é que está a expectativa de você, Rogerão? Você nunca andou em pista? Pista sim, não. Nunca dei. Estou bem ansioso para ver o que vai rolar aí. E você, Amanda, tem experiência de pista? Você é uma acelerada? Sou muito acelerada. Estou começando agora a brincar um pouquinho. Fiz alguns cursos. Agora estou treinando no kart. Vamos acelerar aqui então. De ronco está bonito, hein? Está bonito. Para o carro de Track Day, a jornada é o destino, né? Ele está sempre sendo feito. Vou falar que o Arias Turti tem algo em comum com o Nürburgring, que são as curvas cegas, né? Quando você entra, você não vê a saída. Então tem que ter um pouquinho de cautela. Como é que está aí o peijãozinho, Cassio? Olha, de bura está bom, GC. Onde eu mexeria um pouquinho, para o próximo Aceletrac Day, o trambuladorzinho que está original. Não está a coisa mais precisa do mundo. E a nossa suspa aqui, a gente também teve algumas dificuldades no desenvolvimento. Está batendo um pouquinho, mas para brincar hoje em umas voltinhas, vai dar para satisfazer a sede de gasolina e adrenalina da galera. Agora, rapaz, esse peijãozinho do Bruno aqui atrás, vem que vem forte, viu? Vamos deixar a galera acelerar, então? Vamos deixar a galera acelerar, então? Pai e Mei. Inclusive, tem uma coisa aqui para iniciados, ó. Você fez ele no Gran Turismo, ficou com 421 performance points, é isso? Como tem um carro no Gran Turismo, né? Tem o GTI que é com motor de 16 válvulas. Aí eu simulei as modificações que eu fiz e deu esse número. Como você é um track deizeiro, macaco velho, como a gente está vendo, eu vou levar a Amanda e o Rogério agora no RS para eles entenderem um pouquinho melhor da pista. você pode assistir de fora, ficar cornetando com o Gerson. Bora aí? Bora! Bora! Todo mundo de cinto? Sim. Cintado. Cinto subabdominal, você vai precisar bastante dos seus braços aí para se apoiar. Estamos no RS, uma das pistas mais novas aqui de Sampa. Traçado que é muito usado para eventos e tal, mas também para track day. Traçado bem apertadinho, bem desafiador, bem técnico. Vai frear na zebra, mete uma segunda, volta para a zebra de dentro. Quando der o meio da zebra, pode dar o pé, que você tem espaço aqui do lado de fora em segunda. Essa aqui é a parte mais complicada. Você vem junto dessa zebra, parece que vai abrir, mas você segura em segunda, que você vem para outra zebra de dentro aqui. E aí na zebra, dá o pé. Terceira. Aqui você sobe tudo em terceira. Dúvidas? Não. Enquanto não. Amanda, ladies first. Bom, a primeira coisa que você em casa precisa prestar atenção e que Amanda, que já é uma acelerada, já acertou de cara, é a posição ao guiar. Isso vale para a pista e vale para a rua. Demonstre para nós, Amanda, por favor. Estique as suas mãos, o seu punho tem que estar na parte de cima do volante. Por que você precisa estar nessa distância? Para você ter o jogo completo de volante, sem precisar tirar a mão do volante. Você pode frear. A sua patada inicial no freio está muito sutil. Você pode frear fora. Você vai cair na terceira. Você vai cair na terceira. Vai matar muito a velocidade. Mata mais o carro na entrada. Você vai poder dar o pé antes na saída. Tira um pouquinho o pé, deixa ele vir. Dá o pé e mete a terceira. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Pode dar o pé. Bem dentro, bem dentro. Aquele torque do motor leva ele. Entendeu? No fone você freia. Isso. Já pode dar o pé aqui. Você matou bem o carro na entrada. Perfeito. Terceira, vou para cá. Boa, você viu que você carregou demais e freou de novo. Pode dar o pé, você tem espaço agora. Você está evoluindo francamente aqui. Não vou elogiar antes da hora. O professor está bom. Viu a zebra de dentro, leva ele para dentro. Apoiou, dá o pé. Terceira, terceira, terceira. Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Vem, pode vir, cano cheio. Terceira, cano cheio. Vamos para a zebra de dentro. Bem para dentro. Bem para dentro. Isso. Muito bom. Animal. Muito bom. Fala para nós o que você achou. Muito bom, animal. Faria isso para o resto da minha vida. Vou falar aqui sem exageros. A coisa mais importante na pista para quem quer começar a acelerar é não ter medo da pista. A Amanda não foi intimidada pela pista por acelerar. Sem pressão, hein, Rogerão? Mas é a sua vez agora. Vamos lá. Olha o ronquinho de corrida, hein? É uma suspensão bem mais dura. O carro reage muito mais, né? Sente mais o carro. Soltando a pista inteira. Devagarinho aqui para a gente entender. Freia. Segundinha. Aqui não tem ABS não, amigo. Aqui é a raiz. Acelera. Uh, até eu estou com vontade de acelerar isso aqui. Terceirinha. Olha que ele atacou a marcha. O bichinho já pegou o menino aqui, ó. Vai usando toda a pista. O importante é usar a pista. Bota uma terceirinha agora na... Solta, ó. Pista toda. O importante é o seguinte, Rogerão. Para vocês aí. Carro de corrida. Ou você está acelerando ou você está freando. Não deixa ele rolar muito. Já encosta, já encosta. Isso. Para equilibrar o carro. Isso. Aí, vai. Acelera, acelera. Pista inteira. Solta o bicho. Abre mais. Freia. Freia. Quero você nessa zebra aqui, ó. Isso. Vem, vem, vem. Solta. Vai lá fora. Vai lá fora. Acelera. Isso. Viu? Zebra, zebra. Boa. Pista toda. Isso. Vai em segunda mesmo. Vai em segunda. Cozinha no acelerador. Não, não. Isso. Vai, vai, vai. Solta o carro. Tem que usar aqui mais, ó. Cozinha no acelerador. Isso. Solta o carro. Lá fora. Boa. Vai. Até embaixo. Solta o carro. Isso. Vamos dar um boxe. Eu vou te dizer que, mesmo sem guiar, poucas vezes eu tive uma felicidade tão grande nos acelerados. Cara, que evolução. que legal, em poucas voltas, o que mudou, o timing de traçado, de troca de marcha. Muito bom. A hora que subiu o barulho do de corrida aqui, teve que dar uma segurada, invadiu. Mas parabéns. Muito legal sentir essa evolução, ver que vocês realmente tem um negócio no sangue. Brunão, sua vez, hein? Vamos lá. Dos. Ele está gostoso em cima, né? A parte de cima... 4.000 RPM para cima, ele está chegando bonito e está empurrando. Sim. Não, isso está muito legal, está muito redondinho. O triangulador não é racing ainda também. Mas eu não achei tão dianteira quanto você falou, não. Eu achei muito redondo, muito gostoso. É um potencial grande que a gente tem aqui. E aí, Brunão, curtiu? Muito, muito legal o carro. Vocês estão de parabéns. O carro tem muito potencial. Legal, valeu pelo seu feedback. E para vocês aí, a Selefãs, lembrem-se que a galera que estiver sempre mais engajada no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso YouTube é a galera que vai acabar sendo selecionada para os próximos Asele Track Days. Valeu demais. É, a Amanda era mais magrinha que você, né? Falar que essa carne louca aí que você comeu já fez um efeito, olha lá. Precisa ter feito o lanche só depois. Não tem nada, então o lanche só um pouco. Hoje. Eu acho bemjetado. Obrigado.